Para a próxima batalha Não, não let ele ran your ass O que é? O que é? Piss Poking a bear Ruand Eu vou vindo 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 E aí Paua, pula Tem um pau de cara Tem um pau de cara Tem um pau de cara Ah, não. Não, não. F***, ele derrubou. Eu não sei o que eu estou assistindo na TV, eu acho que não é lagging. Não, não sei o que ele ficou. O que é isso? Tira! 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 Boa! O que é isso? Não sei exatamente o que... O que eu fiz foi muito bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa legal. É uma coisa legal.